E mesmo com a dificuldade do ensino à distância, eles possam, a cada dia, aprender mais e mais, Pai. Abençoa a professora, capacita ela. Deus, a cada dia, essa professora de excelência que ela é, abençoe cada aluno, Pai, cada aula, cada assunto, cada assunto que eles tratarem, cada matéria que eles estudarem, eles possam aprender e possam ficar guardado no coração deles, Senhor. Em nome de Deus, que nós oramos. Amém? Amém, pastor. Obrigado, tá? Obrigado. Boa aula pra vocês. Obrigada. Viu como que nós estamos chique? Daqui uns dias eu vou chamar outra mãe, outro pai. É boa ideia isso, né? Bom, tem uma sugestão, deixa eu ficar valendo aqui, senão eu tenho que falar novamente, né? Vocês estão bem? Todo mundo bem? Alguém precisando da sua coisa? Pode falar, Raul. Seu áudio está trabalhando. Sério? Mas só tem... Se eu tô com o computador, tá ligado? Só tá o meu computador da Nessa e da Isabel ligado aqui na escola. Inteirinha. É que a internet tá bem ruinzinha mesmo, em todos os lugares. Não é só aqui, é geral. Ontem eu fui assistir uma live que eu jamais imaginei tantas pessoas em uma live só. Tinha 11 mil e 300 pessoas na live. E a internet ficava travando, travava, 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 né? Então, a gente pode ver que assim, não é só a nossa, né? Pode falar, Bia. Ô, prof, hoje eu posso orar? Oi, meu amor? Hoje eu posso orar? Hoje eu acabamos de orar, o pai do Braem entrou ao vivo e orou na aula. Pode ser segunda? Tá bom. Segunda-feira, todo mundo tá de prova, a Bia vai fazer a oração. Ainda bem, Deus tá mandando mais gente pra ajudar na oração. Então, aí o que eu queria dizer pra vocês hoje. Isaac e Gabi, acho que eles não estão conseguindo entrar ainda. Tem um filme, se vocês pudessem assistir, eu já assisti. Falar sobre um menino que sofre bullying, sofre algumas coisas, assim. Às vezes você até já assistiu. Chama, está chovendo um bullying. Tá? Aí assim, quem puder assistir, se o pai e a mãe puder assistir juntos, irmãozinhos, né? É um momento que vocês vão sair da família, depois vão conversar sobre o filme. E aí, na próxima aula de produção textual, nós vamos falar sobre esse filme, tá? Sobre o que acontece com esse menino, sobre o que ele poderia fazer de frente, né? Sobre as atitudes que ele teve, tá? Deixa eu ver aqui. Fala, Gabi. Eu já vi esse filme, já assisti. Oi? Eu já assisti esse filme. Tá. Mas vê de novo pra você lembrar os detalhes. Tá. Tá? Ele está no YouTube. Não está na Netflix. Eu procurei na Netflix, não está na Netflix. Então, tem gente que não assistiu ainda. Então, eu não vou falar. De manhã, eu pedi pra criança assistir também. E teve uma mãe que está junto. E ela deu spoiler do filme. Fala, Radacinha. Assista de novo. Agora você vai assistir com a sua mãe, com o seu pai, com a Manuela, com a Giovana, com a tia Sânia e com o tia Dinei. Combinado? Combinado? Além do filme, vocês fizeram a experiência lá de ciências com o pão? Uma mulher beca. E eu ainda... Você fez? Aham. O que virou o seu pão? Não. Ainda está na fase. É, ele está começando já a ficar cinzinha com os fãs. Né? Nós vamos correlacionar também o filme Tá Chovendo Hambúrguer com essa experiência. Tá? Com a alimentação. Tá? Vai ser bem legal. Nós vamos fazer na próxima aula de produção textual. É que eu estou com uma pessoa aqui do meu lado. Fica falando comigo. Bem aqui. Pra todo mundo ver quem que é. Vocês são só todos, hein? Vocês têm pouca atividade? Pouca. Ela esqueceu do quarto ano, né? Então é isso, pessoal. Então vamos falar sobre um conteúdo. Vocês conseguem terminar as continhas? Conseguiram? Faz assim ou faz assim? Não? Quem teve dificuldade? Seja sincera e sabe. Quem teve dificuldade? Quem achou difícil? Quem não conseguiu fazer? Não precisa ter vergonha. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para aprender. Eu aprendo, né? Tudo bem? Nos continhos? att, o que está acontecendo. Antunes Torres. O que está acontecendo? Ah! Abraça! João! Abraça! Tem bastante oportunidade. Olha só. Não é minha avó, não. Não é minha avó, não. É minha mãe que vai fazer comigo quando ela chegar. Eu gosto da minha mãe Tem que aproveitar Enquanto eu gosto aí Isso bem, professora, vai Eu quero a mãe Não, ó, querer não é poder A avó adora Assistir aula Ih, João, pode vir em todas Olha só Samuel mudou o penteado, tá bonitão Olha só João, Vitor, tudo bem? Tá bom, tá bom, não entende? Pode ficar tranquilo Nós vamos começar A aprender as quantinhas Com dois números no multiplicador E pra isso Eu vou passar um vídeo pra vocês Pra gente começar o processo, tá? Pode falar, Bia A minha mãe ajudou em algumas Quantinhas comigo Vamos ver como é que estão Como tá a sua tabuada, Bia? Bem, eu consigo muito bem Qual que é a sua dificuldade? Eu consegui Com o que você tá com dificuldade? Você tá com dificuldade em que? Que você sente Que você tá com dificuldade Na hora de subir? Então tá Às vezes Às vezes Eu... Eu tô muito bem Eu tô com dificuldade Tá, nós vamos tirar Vamos ver essa questão aí A hora de subir o número Que nós temos que somar Tá? Pode falar, João Ela do que? Agora eu tô ouvindo Se eu for mais Ela do que? Matemática, João Como caderno? Sim Pode pegar o caderno Enquanto isso Eu vou passar o vídeo, tá? Vamos prestar bastante A nossa atenção Agora vamos prender A nossa atenção E aí Já deixei o vídeo pronto Aqui Tudo bem com vocês? Eu vou resolver Multiplicar A primeira com dois números E a segunda com três números Eu vou dividir esse vídeo Em duas partes Pra que ele não fique muito longo Então nesse vídeo aqui A gente resolve A primeira pontinha, tá bom? É como vocês podem observar É... Aqui nós ainda Vamos armar as copinhas Eu resolvi colocar dessa forma E vocês aprendam como armar Tá? Então vamos lá Letra A Dezenta e cinquenta Vezes quarenta e dois Vezes quarenta e dois Nós estamos aqui Escrevemos aqui o sinalzinho De vezes Tá um pouquinho feio Deixa eu ajeitar Pronto Bia, olha lá Deixa eu ajeitar aqui Então unidade embaixo de unidade Dezena embaixo de dezena Sim Não tem nenhum número pra ficar embaixo Da centena aqui Mas não tem problema, tá bom? A gente vai resolver com esses dois números aqui Vamos multiplicar, né? Multiplica por dois Depois que a gente termina de multiplicar Duas vezes zero Duas vezes cinco E duas vezes três Aí a gente vai multiplicar por quatro A gente vai multiplicar quatro vezes zero Quatro vezes cinco E quatro vezes três, tá bom? Mas vamos ver como vai ficar isso na prática Duas vezes zero Zero Por que, professora? Porque qualquer número Que a gente multiplica por zero É igual a zero Duas vezes cinco Dez Alabia Eu escrevo dez aqui Não Eu coloco o zero aqui O número da direita Duas vezes três Seis Mais um um que subiu Sete Colocamos o sete aqui Ok? E aí a gente apaga aqui Pra não se confundir, tá bom? Agora terminamos a multiplicação por dois Vamos multiplicar por quatro Quatro vezes zero Quatro vezes zero é zero Aqui embaixo desse primeiro número A gente não escreve nada Escrevemos aqui do lado, tá? Mas se você achar melhor Colocar o zero aqui Não tem problema Não vai interferir Em nada, tá bom? E agora Quatro vezes cinco Vinte, né? A gente escreve o vinte todo aqui Não A gente coloca o zero E sobe dois pra cá E quatro vezes três Doze Mais dois Quatorze, né? Se você Sente dificuldade Em Fazer os cálculos De cabeça Você pode usar a tabuada Ok? Pode usar a tabuada sem problemas Vamos apagar aqui Terminamos, né? E agora vamos somar Zero mais zero 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 mais zero 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 mais sete É sete Por que, professora? A adição é diferente Da multiplicação Né? Na multiplicação Qualquer número Que a gente multiplicou Zero É igual a zero Já na adição Qualquer número Que a gente soma Mais zero A gente vai repetir O número Então Véssemos o quatro Por quê? Não tem nenhum número Aqui pra somar com ele E véssemos o um Aqui contamos Três casinhas, né? Uma, duas, três Contamos três casinhas E colocamos um ponto Então 350 Vezes 42 É igual a 14.700 Esse É o resultado Ok? Então é isso, gente Deixa eu ajeitar aqui Esse 1 E no próximo vídeo Eu vou Resolver a outra pontinha Tá bom? Eu vou deixar uma atividade Ali abaixo Na descrição do vídeo Ou várias pontinhas De modificação Pra que vocês possam resolver No EKB Lembrando Que tem um grupo Ali que eu vou dar Estudos pra vocês Eu vou deixar aí o link Na descrição do vídeo Vocês cliquem lá Pra entrar no grupo Tá bom? Tchau E até o próximo vídeo E aí? Não é tão difícil Você tem que ter Muita Atenção Na hora de fazer Pontinha A atenção É essencial Somei Sobrou Coloca do ladinho Agora colocou Eu achei uma ideia Interessante Que a gente não esquece Não erra Sobe o número certinho Coloca Adicionar os vídeos Demais Você vai lembrar Você tem que sonar Né? E vai fazendo Dessa forma Agora que nós estamos Começando Nós vamos ter dúvidas É normal Nós vamos ter medo É normal Nós vamos ficar Desesperados Ai, não vou dar conta Vão sim Vocês vão dar conta sim Tá? Todo mundo vai dar conta Todo mundo vai conseguir Todo mundo vai aprender Mesmo que seja distância Nós vamos aprender Tá? Nesse vídeo Dessa professora Vocês viram Que eu uso Bastante Alguns vídeos dela Né? Ela sempre deixa Atividades Se vocês quiserem Imprimir Pedir para os pais Imprimir Para vocês treinando Em casa Pode imprimir Não tem problema nenhum Tá? Ela sempre deixa Uma bateria De exercício De português De matemática Principalmente As suas matérias Que ela mais usa Né? Você pode Divinir Pode colar Na trena Se você quiser Tá? Tudo é válido No mesmo momento Né? Porque nós somos Onde Nós precisamos Dar uma voada No mesmo momento Mas Vocês podem olhar Na voada Né? Pode contar No dedo Se tiver dificuldade O William vai Porque o William Já está acostumado Ele vai fumar Um bom tempo Então eu não Conto a ele Porque no pulmão Não a gente Aprende a gente Não montar o dele Mas no restante Se tiver dificuldade Manda os lados Pronto Me entendi Pronto Me ajuda Pronto Eu faço um videozinho Mando pra você Te explico Você vê que na escola Um de cada vez Eu vou Na sua casa Vai na minha casa Mas a gente Vai aprender Tá? Nós vamos voltar Sabendo que fazer As pontinhas De multiplicação Com um e dois Algarismos Os três Algarismos Por enquanto Ainda não Tá? Vamos aqui É Eu tenho A tabuada Que feita Então Graças a Deus Né? Todo mundo Precisa saber Então Como é Que nós vamos Saber Que nós temos Dificuldade Que nós não sabemos Fazendo Praticando Continha Fazendo Né? Vai lá Continha Olha lá No site dela Se você achar Que foi pouco Na sua atividade Se você quer fazer Um pouco a mais Vai lá Olha Nos continhas Na descrição Do link Você pode Digitar No YouTube Assim eu aprendo Já tenho vários Vídeos Dessa professora Tá? E agora Nós vamos Vamos praticar Um pouco Né? Vamos pegar A imagem Mágica Tchau 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 Obrigado. 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 Oi, Bia. Quer falar alguma coisa? Ô, prof. Oi. Prof. E esse ar пам a gente não vai fazer mais? Eu vou providenciar na segunda-feira um quadro, ver se eu consigo ver um quadrinho, sabe igual da professora que ela estava fazendo? A gente não vai corrigir hoje? Não vai dar tempo de corrigir, Bia, até montar tudo, armar tudo e responder. Aí sabe aquele quadrinho que aquela professora do vídeo tava ensinando? Eu vou sair daqui da escola, ela quer acabar a aula, vou lá no centro comprar um, aí vou furar a parede lá em casa e vou colocar atrás assim pra poder fazer correção, porque por aqui, por essa tela, eu não consigo fazer a conta armada. Entendeu? Aí eu vou fazer... Ah, entendi. Aí eu vou fazer a correção pelo quadro, fica melhor, né? Fica melhor pra vocês verem, pra eu corrigir também, fica melhor. Aí na segunda-feira eu já vou tá com o quadrinho na parede e aí a gente faz a correção, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui quer falar. João Vitor. Professora, professora, você falou ontem que ia corrigir a de matemática. Mas é que eu não consegui comprar o quadro, João, eu preciso ir lá no centro comprar o quadro, tá? Aí na segunda eu já vou tá com o quadro, aí eu vou conseguir corrigir. Tá bom. Radassa. É bom pra você e pra gente, né? Comprar o quadro. Sim, não vai ter jeito. Vou ter que comprar, não tem como. Vou comprar, sim, porque fica melhor a correção, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Brian. Professora. Fala, Brian. Eu tava com dúvida nessas contas aí. Deu problema na internet, eu não consegui assistir o vídeo. Caiu. Eu vou te mandar o link depois no celular pra você. Tá. Acho que eu fechei aqui, deixa eu ver. Obrigada. 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 Tá instável aí, Wiener? Tá na cidade inteira, né? Ai, eu fechei, Brian, mas eu vou procurar aqui e eu te mando, Brian. Vou te procurar no celular enquanto vocês copiam. Temos 10 minutos. Tome a calinha. Tome a calinha. Tome a calinha. Tome a calinha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Não, sua mão tá levantada Não, você levantou a mãozinha no celular Em algum lugar sem querer Deixa eu achar o link aqui pro Brian Não, sua mão tá levantada Vou mostrar um negócio pra vocês O negócio tá bom aqui, viu? Eu vou te mandar, Brian Eu vou te mandar dois, tá? Olá, tudo bem com você? A professora Nath já aqui E hoje eu vou tirar a luz daqui a algum tempo Eu vou tirar a luz daqui a algum tempo E aí E aí Eu vou tirar a luz daqui a algum tempo E aí E aí Eu vou tirar a luz daqui a algum tempo E aí E aí Eu vou tirar a luz daqui a algum tempo E aí E aí Eu vou tirar a luz daqui a algum tempo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mandei os dois, Brian, tá? Dois vídeos eu mandei E aí E aí Obrigada. Obrigada. O que eu soube fazer lá na escola, a prova, é igualzinho essa aí. João Pedro? Ô, professora, eu fiquei duvidando nessas perguntinhas. Qual? Na número D. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. 126. Qual é a resposta dela que você fez? Eu vou ter mentido para ele. Ela vai ver. Mas qual que é a dúvida que você está? Eu falei que não ia para ver se está assistindo. Não. João, você está conseguindo ver a continha aqui que eu estou armando? Sim. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu não consigo passar o traço aqui, porque senão desconfigura. Por isso que eu preciso do 4. Eu vou pegar o 5 e vou multiplicar pelo 6, pelo 2, pelo 4. 5 vezes 6 vão dar 30. Eu vou colocar aqui, João. Não. Não. O que eu tenho que colocar aqui? Só o 0. Só o 0. E o meu 3 vai subir. E vir para cá. Eu vou colocar aqui do ladinho o sinalzinho. Demais. É que desconfigura tudo aqui. Aí, eu vou só... Agora eu vou multiplicar. O 5 vezes... Vezes quem, João? 2. Dá quanto? 10. E aí? Qual que é o próximo passo? Você sobe o 1 e põe o 0 no final. 5 vezes 2 são 10. Eu vou colocar o 10 aqui embaixo? Não. O que eu tenho que fazer? Você sobe o 1 e deixa o 0 embaixo. Mas e o 3? 5 vezes 2, 10. Mais o 3 que subiu. 3. 3. E o 3. Ah.